Essa pergunta se alimentar bem, antes, até o presente momento, conta um pouco de como que era, tipo, o que você fazia na sua rotina de comida, de treino, treinando, você falou que não, mas como que era, você se cuidava na parte de, se preocupar com alimentação, não, 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 nunca me preocupei não, como que era, dá um resumo, ah, tipo assim, não de comer de tudo também, tá ligado, mas é, eu sou muito deslechado pra comida, muito deslechado, muitas das vezes deixava de comer ali, ia pro futebol, né, sem falar isso, tem o futebol, várias coisas, tipo assim, se eu for jogar bola, eu vou, vou suave, eu sou também esforçado pra ir jogar futebol, se tiver um futebol é um show, vou pro futebol e depois vou pro show, e aí esquece de comer, não come, não come, aí esquece de comer, não come, a alimentação sempre, mano, acho que, tipo assim, eu mesmo não faço comida, tá ligado, tipo, não que eu não sei, mas é que eu tenho preguiça de fazer, tá ligado, não, nada, então pra mim comer mesmo a alimentação da hora, é quando eu vou na minha mãe, minha mãe, minha mãe mora no interior, então tipo, vou lá na minha mãe, fico lá um dia lá, aí como legal, aí sim, mas na minha casa mesmo, ou é iFood, ou é McDonald's.